Música Força Rio Abre! É um momento histórico do clube, vamos dar o nosso melhor. Em busca da vitória, com força total para quinta-feira. Boa sorte, Jorge! Força é um momento histórico que todos nós esperamos. Força Rio Abre! É muito importante para o clube, um momento que toda a gente espera. Vamos todos apoiar o Rio Abre! Vai ser muita emoção, muita emoção. Para nós, o momento em que toda a gente espera. É a primeira vez do clube na Liga Europa. E vamos estar todos juntos para conseguir atingir o nosso objetivo. Eu tenho uma ansiedade muito boa. Espero que eu vá tudo bem. Vai ser uma grande estreita. É muito bem para mim. É bom? É top. Estou muito feliz. Pense em nós, porque nós estamos preparados. Vamos com toda a confiança, com toda a força e com toda a vontade de vencer. Eu estou contento e espero um bom jogo. Vamos trazer a vitória para vocês. O que é que sentes? Estreia. Estreia. É muito bom. É muito bom. Acreditem em nós. Vamos continuar a fazer a história. Isso! Tchau, tchau.